Você quer comprar um computador? Não quer? Você vai ligar agora, tem um plantão noturno aqui, né? Plantão noturno, é só você ligar e no máximo 24 horas entrega aí na sua casa. É só você ligar a nossa central telefone. 31,45, 9,500, eu tenho uma equipe inteirinha te esperando. Albi, como computadores, você compra o seu equipamento, como esse aqui, por exemplo? Celeron 500 com 32 MB de memória, HD de 8.4, multimídia, fax modem, monitor de 14 polegadas digital, por apenas 1.399 reais à vista. Te faço esse preço em 3x sem juros e aceito seu cartão de crédito para pagamento à vista. Gostou? Pois é, tem mais, hein? E não ficou computadores, nós fazemos essas loucuras pra você. Mais uma loucura? Mais uma? Pentium 3600 com 64 MB de memória, HD de 8.4 e monitor de 15 polegadas, por 1.929 reais à vista, também faço em 3x sem juros pra você, aceito seu cartão de crédito para pagamento à vista. E a entrega é rápida? A entrega é fantástica, você liga agora, amanhã você está recebendo seu computador. Você quer comprar um avião? Manda. Avião do Intel? Vamos lá. Pronto pra internet, pra você assim, nossa, se matar a internet? Vamos lá, Pentium 3700 com 128 MB de memória pra você, HD de 10 GB com monitor de 15 polegadas digital por 2.399 reais à vista. Te faço em 3x sem juros e aceito seu cartão de crédito para pagamento à vista. Não precisa sair da sua casa. Ligue para o 3145 9500 e entrega aí na sua casa. E se você mora na cidade de São Paulo, eu entrego gratuitamente pra você. E olha, o que ele falou? Tem a equipe agora à noite esperando. Você pode ligar agora. Repete o telefone então. Ligue agora no 3145 9500. Tenho impressoras pra você com preços fantásticos. HP 610 com garantia Brasil por 299 reais e 99 centavos. Tudo à pronta entrega. Só aqui na Ubicom Computadores. Só mais uma vez o telefone. 3145 9500. Ligue agora. 3145 9500. 4145 9500. 4145 9500. 7500. 8500. 8500.